Falando de moda aqui na Louvre, e hoje é dia de falar da grande promoção dos vestidos de festa do segundo piso. Eu tô aqui com a Mames, trazendo uma grande promoção. Uma grande promoção. O segundo piso da Louvre é todo de festa. Vestidos de noite, vestidos de festa, formatura, casamento, madrinha. E agora, com 50% de desconto, Lelinha, é a metade do preço. Os vestidos estão lindíssimos. Recebemos uma remessa maravilhosa. Então, lindíssimos. Vamos mostrar um pouquinho. Olha essa primeira sugestão, esse vestido marinho maravilhoso. Um vestido super bem cortado, super clássico. Esse é um super clássico. O talhe é perfeito. É um Giovanni. O Giovanni é um costureiro muito famoso nos Estados Unidos. E ele tem o talhe perfeito. Então, fugindo daquele vestido de festa, que é bordado, que agrada muito, veja você, ele é todo liso. E o que faz dele muito sofisticado é o coste dele, a manga. Ele é lindíssimo esse vestido. Tem uma fenda muito importante, muito bonita. Ele já tinha um preço bom. Ele custava R$ 1.998. E agora, pela metade do preço, gente, ele fica muito barato. Ele vai ficar R$ 999. Gente, é barato mesmo. O vestido é maravilhoso. Um tecido lindo. Agora, pra quem gosta e curte um vestido mais com volume, olha esse vestido. É vestido de princesa. Inclusive, ele é num fruta cor. Exatamente. E esse é um lurex super sofisticado. Um lurex de uma nova tecnologia. Então, ele dá essa sensação de fruta cor. E ele é muito lindo, porque o corpo dele é retinho, certinho ao corpo. E depois a saia desce ampla. Vejam vocês que ela desce ampla sempre do joelho pra baixo. Ele é um vestido muito lindo, num lurex sofisticado. Ele já tinha um preço bom, porque custava R$ 2.998. E pela metade do preço, fica R$ 1.498. O preço é fantástico, num vestido belíssimo. Realmente lindo. E agora, um outro estilo. Um vestido já mais sequinho. Mas a gente nota que ele dá um sutiã, porque ele não é uma alcinha muito fininha. Aqui, num amarelo lindíssimo, também pela metade. Também pela metade do preço. Esse, por exemplo, já faz um estilo completamente diferente. E nós estamos mostrando que a gente tem todos os estilos. Tem aquele mais amplo, mais justinho. Tem com manga, tem sem manga. Esse aqui, que custava R$ 2.498, vai ficar R$ 1.289. Os preços são fantásticos. E você ainda pode dividir em 10 vezes. No cheque, no cartão, como você preferir. Tudo isso você encontra aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José.